Nas batalhas dessa vida Estou aqui para lutar Vou pregar o evangelho Vou sair pra guerrear Vencedor, vencedor Eu sou Vencedor, vencedor Eu sou Por mim Quem luta É o meu senhor A vitória A guerra Ele conquistou Todo campo de batalha O inimigo confrontou Vou erguer a minha espada Vou clamar por meu senhor Vencedor, vencedor Vencedor Eu sou Vencedor, vencedor Eu sou Por mim Quem luta É o meu senhor A vitória A guerra Ele conquistou Todo campo de batalha O inimigo confrontou O inimigo confrontou Vou erguer a minha espada Vou clamar por meu senhor Vencedor, vencedor Vencedor Eu sou Vencedor Eu sou Vencedor, vencedor Eu sou Por mim quem luta é o meu Senhor A vitória e a guerra ele conquistou Por mim quem luta é o meu Senhor A vitória e a guerra ele conquistou Por mim quem luta é o meu Senhor A vitória e a guerra ele conquistou 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 A vitória e a guerra ele conquistou